Olá, salve, salve! Este é o Estação Cultura Drops que está começando. E depois de disponibilizar online 43 produções entre filmes e séries na mostra Fique na Casa, a Casa de Cinema de Porto Alegre está com um novo projeto, é o Podcast da Casa. Com produção e apresentação da jornalista e produtora cultural Bruna Paulin, cada episódio vai contar um pouco do processo de produção e o contexto histórico de filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre. A primeira edição já está lá no Spotify da Casa, junto com o set-list musical. A gente já tinha feito um longo trabalho quando a Casa de Cinema fez 30 anos, relacionando sempre o filme com o que estava acontecendo naquele momento no país quando o filme tinha sido produzido e um pouco da história da Casa de Cinema. Como agora, nesse período de pandemia e de isolamento social, a gente disponibilizou os filmes como uma nova mostra da Casa de Cinema, que chama agora a mostra Fique na Casa, a gente pensou de criar esses podcasts para poder analisar um pouco cada filme e aí falar mais sobre os filmes, um pouco das histórias, um pouco das curiosidades de cada momento. E esse filme que começa, esse primeiro podcast, é bem emblemático, nesse momento que a gente está vivendo, pensar nesse filme, nesse curta, O Dia em que Dorival Encaro Aguarda e falar um pouco sobre ele, mais do que pensando especificamente em cinema, para o nosso momento ele é até necessário, né? Olá, 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 olá! Ele disse que vai armar um escândalo, que vai começar a gritar. O Dia em que Dorival Encaro Aguarda foi um curta que a gente fez antes da Casa de Cinema. Era a Luz Produções, uma produtora minha, do Jorge Furtado, do José Pedro Goulart e do Marcelo Lopes, que realizamos esse filme. Mas ele foi muito importante porque ele nos abriu muitas possibilidades, né? A gente acho que conquistou uma visibilidade maior com esse filme porque foi um filme que ganhou prêmios fora daqui. Ele ganhou prêmio em Havana, ganhou prêmio em Uelva. Então, opa, começou a chamar a atenção que tinha um grupo fazendo um cinema muito, né? Com alguma qualidade, digamos assim. E ele fala de um momento que é fundamental, a gente está pensando hoje, né? Que é aquele, era aquela, o momento da ditadura militar. Ele é baseado num conto do Tabajara Ruas, se passava durante a ditadura militar. Além da Bruna Paulinha ali organizando, conduzindo o podcast, também alguns convidados, né? Isso, cada dia alguém, a Bruna que faz toda a marra, todo o podcast, mas sempre tem alguém que participou da realização do filme, que conta um pouco sobre, analisa um pouco e conta algumas histórias sobre o filme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.